Pera aí, vou dar o meu, vou dar o meu Vixi, acertei aqui Toma o teu arrombado Ai Calma, calma, calma Vou dar uma facada Ei, tu vai levar uma facada, irmão Vou cortar teu cabelo Ei, ei, ei Ei, 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 ei Guarda isso aí, guarda isso aí Ei, 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 ei Guarda isso aí, guarda isso aí, garoto Calma, eu tô tentando Pô, você tá me batendo, caralho 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 Ó, 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 fala baixinho Ó, ó, vou bater no teu peito Eu vou bater no teu peito aqui Eu vou bater no teu peito Eu vou bater no teu peito aqui Ó, 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 calma aí Calma aí, calma aí, tira a mão do meu peito Tira a mão do meu peito, rapá O que deu aí, pessoal? Vai tomar, vai tomar Calma aí Ó, tá me peitando Eu tava só falando contigo Tá como? Empurrando com o peito assim Bata pensando o quê? Tu que chegou cheio de mar Tu que tá pensando o quê, rapá? Que tem barra puta, doidão Tá pensando o quê? Ô, eu mesmo Fala, Menotete Para, tropa Aí, o Liroueto Ó, tô...